O Livro da Vida, 23 de setembro, A Mente Ancorada Nós nos movemos como máquinas em nossa cansativa rotina diária. Com quanta ansiedade a mente aceita o padrão de existência e com que tenacidade se apega a ele. Como que direcionada por um prego, a mente é unida a uma ideia e em torno dela, ela vive e tem a sua existência. A mente nunca está livre, maleável, pois está sempre ancorada. Ela se move dentro do raio, estreito ou amplo, do seu próprio centro. Ela não se atreve a se desviar do seu centro e quando o faz, fica perdida no medo. Não é o medo do desconhecido, mas a perda do conhecido. O desconhecido não incita ao medo, o que incita ao medo é a dependência do conhecido. O medo está sempre com o desejo, o desejo por mais ou por menos. A mente, com seu incessante entrelaçamento de padrões, é o que cria o tempo. E com o tempo, há medo, esperança e morte. E com o tempo, há medo, esperança e perda do conhecido. Obrigado.